E aí galera, beleza? Fê Batista aqui. Bom galera, eu não sou impostor, mas estamos aqui junto com o Peck, Mike e Thaír. Oi, oi, eu sou o Goku. Oi, eu sou o Peck. Oi, eu sou o Mike. E juntos nós somos de... é isso aí. É isso aí gente, estamos aqui para jogar Among Us, estamos aqui nós quatro e vamos liberar a sala para qualquer um entrar e vamos tentar sobreviver e se for o assassino, matar todos. Então, bora lá. Aí galera, vai começar e ó... o símbolozinho do Among Us. Olha gente, só queria... vou mandar aqui a emergência porque é o Sou Eu, porque é o nome dele. Se tá Sou Eu no nome, é ele. Eu acho que se você falou Sou Eu, acaba que é você e não eu. Entendeu a piazinha? Não? Meu Deus, o reator tá... vai derreter! Vai derreter, vai derreter! O Zé do Reator é back! O Zé do Reator! Opa! Eita, mas já chamou de tempo, meu Deus do céu. O reator vai explodir. Ó, o Gabriel que viu o coisa. Fala aí, Gabriel. O Sou Eu morreu, então não era ele. Não era ele. Eu pensei que era ele. Salve, sou o PHM. O Rosa na K. Que K. Iiii, tá aí. Caraca, é esse cara, né? Estão falando português que eu não tô entendendo nada. Eu vi aqui. Peraí, peraí. Eu vi aqui. Promete. Vota em Moá. E aí, gente? Se eu sair da coisa... Ah, o Rosa é conhecido como Thaír. Thaír! Eu vi o Rosa indo pro teto. Não, calma, calma, calma. Vocês votaram em quem? Vocês votaram em Thaír? Eu acho que tá muito cedo pra acusar alguém. Só porque... Pra ser sincero, pra ser sincero, eu nem tava perto do cara. E eu nem sei onde o cara tá. Não, eu acho que é o Thaír. Como que eu voto? Eu tava na média em cima. Como... Devolve meu voto aí, Jogo. Devolve meu voto aí. Eita, olha aí. Ah, meu Deus, eu ganhei dois votos. E o Gabriel também recebeu votos, hein? Por que que o vermelho e o branco votaram nele? Verdade. Talvez seja o preto. Talvez seja o preto. Porque ele matou e encontrou o corpo e ó. É, exatamente. Bom, calma. Vamos continuar com essa palhaçada. Opa! Ué! Ah não, ah não. O preto tá de zoeira. Que foi, preto? Vamos votar nele. 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 Fala de graça. Eu agirei. Votei, votei. Votei, votei. Vai votar nele até agora. Ele não falou nada. É, é, é. Mas ele falou pra votar no Thaír. Você não tem que ter feito nada. E agora ele convirou comer agora. Né? Isso é o que eu chamo de saca. E aí o cara chama a Ruinoy e não fala nada. Gente, confia em mim. Foi o Rosa, meu Deus. Ah, eu votei nele já. Eu votei nele. Thaír, Thaír, eu vou matar uma pessoa pra você, pelo amor de Deus. Olha, Pé, que eu acho que você deveria votar em mim. Já que você não quer confiar na sua própria vontade, ou vota em mim, fica à vontade. Eu acho que a gente tá condenando a pessoa errada. Meu Deus. Olha o GTBlu, estou suspeito, hein? Fiquem de olho. Fiquem de olho, Mauro. Fiquem de olho. Fiquem de olho, hein? Eu vou chorar. Meu Deus. Vão se arrepender. Ah, não, a gente vai matar um inocente, gente. Não! Meu Deus. Todo mundo votou, Gabriel. Todo mundo votou. Até o GTBlu. E aí, era ele, né? Meu Deus. E aí? Gabriel. Não! Eu votei nele só porque ele apertou o botão. Se eu for sincero, eu saio que ele apertou o botão. Ai, gente. Fata no vermelho. Virou sacanagem. Todo mundo tá pensando. Não, vota em quem agora? Pelo amor de Deus. Aí pra mim já virou sacanagem. Vota em quem, vermelho. Ó, vou mandar isso aí, ó. A real, ó. Exatamente, Michael. Virou bagunça. Virou bagunça mesmo. Quem tá que apertou? Fala pra mim agora. Foi o vermelho. Eu vou votar em nele. E aí, vermelho? Não, pra mim eu vou tacar todo mundo, todo mundo que apertar esse botão aí é praticamente pedir pra você. Não, é, 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 é. O cara chama a reunião e não fala nada, só manda um beleza. Ele mandou reunião pra falar gente, me manda embora, valeu, beleza. É, manda aqui, ó. De nada. Vota então. Vota então. Votei. Votei. Falou. Adeus. Adeus. Gabriel left. O Gabriel saiu. O que é o Gabriel? O cara tá bravo, o cara tá bravo. O cara tá bravo. Mas aí vai embora. Eu tô bravo com ele bravo. Eu tô bravo também. O cara chama a reunião e não fala nada. Que porcaria é essa? Que que é isso? Eu votei em todo mundo. Ele vai embora de vinho e tá no outro. Kiko, kiko. Ah, meu Deus. Mas calma. Agora os votos voltou. Exato. E aí eu vou votar em quem? Então eu vou votar no rosa. Agora eu vou votar em quem? Eu vou dar skip. E aí, Peck? E aí? Eu não sei. Eu acho que isso aí tá na sua mão. Eu não sei. Agora eu não sei. Eu vou dar skip. Vou dar skip. Vou dar skip. Eu vou dar skip porque eu acho que o preto falou o quê? Por que que o do Mike tá vindo com asterisco o tempo todo, hein? É porque o jogo tá identificando que minhas palavras são palavrões. Eu nem falei nada. Não, o Mike fala muito palavrões. Tá certinho o amor das vezes. Você tem que dar uma controlada aí, viu, Mike? É, tem que dar aquela sigo. Poxa. Beleza, beleza, beleza. Não, se alguém apertar esse botão eu vou gritar. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Não, não. Se alguém apertar, eu vou apertar. Ué, ué, ué. Quem que fechou essas portas aqui? Ah, não. Não, não. Não, eu nem vou votar mais. Eu vou deixar passar o tempo. Não, 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 não. O que que tá acontecendo? Ô, Bilu. Ô, Bilu. Fala aí. O que foi, fi? Falou, galera. Falou, galera. Ah, não. Ele apertou só porque sabe que... Ué, ele chamou o Renéu pra ir embora? Vou que caí. Não, não, não. Não, eu vou botar skip, 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 skip. Sem informações, sem informações. Não, mas eu já vou botar no PEC, não vou mentir. O PEC tá falando demais. Quê? Você tá falando demais e eu acho que é você. Não, gente, pelo amor de Deus. Comunicar é... Meu Deus. Nem por dentro foi rejetado. O PEC garguejou, hein? É. Garguejou pra mim e esse banco de paranoia... Só queria deixar isso aí no ar. Quem garguejou assim, Silvio? Beleza. Sai daqui, sai de perto de mim. Ô, mas já, velho. Vou fazer meu trampo. Que isso? O oxigênio vai acabar, mas não é grave. O oxigênio vai acabar e todos vão te bloquear. Como assim? Eu falei pra vocês comprarem o novo tanque, gente. Eu nem respiro oxigênio, então de boa. Ué, você respira o que? Gás carbônico? Aham. Não, calma. Ô, gente, tem que vir aqui. Ajuda aí, pô. Eu preciso de duas pessoas aqui. Calma aí, eu tô subindo. Eu tô consertando o negócio aqui. Ó, tem um cara atrás de mim. Esse baby aí, não sei o quê. Galera, isso aqui vai acabar. Gente, 19 segundos. Preciso de mais um, eu já fiz aqui. Eu também. Dez! Nove! Meu Deus, vai acabar. Oito! Meu Deus! E olha só o que aconteceu! Olha só! Parece que o time... Vocês não fizeram as tarefas e nós, impostores, vencemos. Eu não tinha que fazer tarefas, parava o jogo toda hora. Ué, mas nenhum de vocês foi arrumar oxigênio. Ué, mas eu tava aí e nem o tempo nem acabou. Eu nem respirava oxigênio, esse jogo tá errado aí. Bom, vamos pra próxima partida, bora! Vamos lá, galera. Mais uma partida aqui. E temos que consertar a nossa navezinha para sobreviver do impostor que está nessa nave. Exatamente. Me cortei com a faca. Opa! Opa! Ué, por quê? Você tem uma faca, Mike? Ué, eu tô aqui na cozinha fazendo pão. Eu já tenho e a suspeita de quem é, viu? Aceita que dói menos. Ué, e os cozinheiros? Os cozinheiros também possuem facas. Ah, Luiz, vai acabar. Ah, meu Deus. Opa! Galera, eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Quem? Acabei de morrer. Meu Deus! Acabei de morrer, eu não posso falar quem é. Tem muita gente que pode ser morto nesse horário aqui. Ai, meu Deus. O céu, Ter foi encontrado morto. Tá aí, meu Deus. Ter não pode te comunicar. Ah, não. Não posso, infelizmente. Me desculpem. Quem achou? Calma, quem pegou? Foi o vermelho. Manda a info, vermelho. Manda a info, vermelho. Eu quero saber aonde encontrou a temperatura do corpo e quem matou. Oi. Manda a info, oi. Muito bom. Oi, gente. O verde claro não é. Tudo bem com vocês? Ele fez a luz. Pec Mike, tá hack? Pec Mike, tá hack? Tá hack? Tá hack? É o TerzeCraft. Você tá, impostor? Nada a ver, meu. É o TerzeCraft. Vamos focar aqui, galera. É o TerzeCraft? Não sabia, gente. Bom, ninguém mandou informação, né? Esse que é o bom. O povo manda assim, ó, encontrei o corpo, mas... O quê? Não, o caô tá mentindo. O caô tá mentindo. O caô tá mentindo. Não tava, não. Mentira. Talvez eu esteja, mas eu não tava fazendo nada. Alguém ficou muito nervoso aí, viu? Eu fiquei porque eu morri. Não, eu fiquei nervoso porque eu vi o corpo. Quer dizer, eu não vi o corpo. Ué, mas só você que achou o corpo. Não, não foi. Foi o caô que eu vi o corpo. Eu tava fazendo um... Ah, então você viu o corpo e não tem nada. Não, não, não. Que história é essa, Pec? Ué, você viu o corpo e fica normal? Não, não. Quero retirar meu voto aqui e botar no Pec. Como morreu morrendo. É, é, viu? Gente, sou inocente. Eu não vi nada. Não, Pec, mas vota aí, pelo amor. Ah, tá, eu posso votar também? Tem meia hora de votação. Você pode ficar à vontade. Opa! Eu tô brincando. Você escutou, Mike? Tô brincando. Sei, pode ser você. Ele, o vermelho, tá suspeito. Eu não tava com ele. Eu nem tava com ele. Eu tava fazendo a challenge aqui, ó, do reator. Pec, eu não sei por quê, mas através de análises o seu tom de voz me parece não muito confiável. Eu acho que a gente deveria mandar o Pec embora dessa nave. É, também acho. Concordo. Vamos chamar a reunião. Quero a reunião. Tá. Eu não. Reunião para discutir se o Pec permanece na nave. Aí, ó, botei em skip porque tô sem provas. E ninguém foi ejetado. Mas eu fui ejetado de minha própria vida. Ejetado pelo latão de lixo, né, Tarek? Já tô muito triste, já me entendo. Aqui. Algo de erro. Opa! Opa! Por quê? O Preto com uma reunião. O Preto mandou. Por quê? Manda a info. Manda a info. Manda a info. E aí, Bruno? Trabalho com informações. Eu ia falar do Pec, certeza. Não é... Eu nem tô perto dele. Nem tô perto dele. Não, eu acho que é o Pec. Não é. Eu acho que é o Guzeira. E aí, fi? Fala algo. Eu não entendo nem. O cara manda... Manda a reunião, mas não fala por quê? Olha, azul e vermelho tava parado e quando saiu o azul começou a me seguir. Nossa, que grande motivo, né? Quem é azul? Pec, dessa vez eu protejo você, Pec. Calma, qual é o azul? Azul claro ou azul escuro? Não, vou votar no Pec. Eu tava normal. Ele tá querendo... Azul escuro. Você votou em quem, Mike? Votou no Pec? Votei no Pec. Então eu vou com você. Ele, ele tá querendo jogar contra vocês. Ele tá querendo jogar contra vocês. Pec comigo não e ele, ok? Aí, viu? Aí, ó. O Cauã, vocês estão entendendo. A Pec comigo não e ele, pô. Escuro. Mentira, eu tava com a cara. Escuro. Eu não tô entendendo. O povo não tá falando... O povo não fala português. Se eu for embora, se eu for embora dessa nave, vocês vão todos morrer. Vocês vão ver. Nossa. Nossa, que ameaça é essa? Porque você vai se vingar? Porque você é impostor e ele vai matar a gente? Não, porque vocês vão morrer e... Não. O PPA que é o impostor. Pedro, Paulo e Alex. Vocês vão ver. Pedro, Paulo e Alex. Não, e o homem não vota não. Vai, Rô. Galera, galera. Chegou alguém aqui em casa, hein? É pior, eu, bro. Eu tô achando que é o vermelho e o azul. Estão parados. Que não é o Pec. Eita, é agora... Impotou! O Pec não vai ser jogado pra fora. Nossa. Você foi salvo dessa vez. Não, 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 não. Ferrou. Que ferrou? Que ferrou? Ferrou não, pra mim foi bom. Eu não sou. Ferrou porque a gente tem um impostor aqui. Não, eu não sou um impostor. Olha aí, olha aí. Não fui eu, hein? Não fui eu. Não, gente. Foi o Mike. Foi eu. Foi o Mike. É o Pec, pô. Não sou eu. Caraca, o Mike tá revoltado. Não sou eu. Não sou eu, gente. Eu não fiz nada. Você fez sim. Eu... É ele sim. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Meu Deus, gente. Não, 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 Pec. Acabou, Pec. O seu joguinho de mentiras acabou. Pec, eu tive que apertar aquele botão. Não resisti. Vocês estão loucos. Maníacos. Olha aí, todo mundo voltou no Pec. Vemos um Pec que voltou no Mike. Nada a ver. Você tá de um jogo. Vocês estão malucos? Vocês me mataram mesmo. Opa! Ele é inocente! Então é o Mike. Isso significa que você é um trato de como criou. Mais um eliminado. É o Mike. Não, não falei nada. Você falou mais um eliminado. Significa automaticamente que você é bandidim. Mais um eliminado. Você é bandidim. Vocês são fantasminhos, né? Sim. Não faz. Se foi assim, foi até bom morrer. Obrigado, gente. Então, por isso que eu adoro morrer. Dessa vez eu vi que matou quem. Só que eu não posso falar. Achei. O cara, mano, achei. Sala de energia. Sala de energia. Você tem mais uma informação, Mike? Você viu algum cheiro aí? Sentiu algum... Cheiro de amônia. Talvez ele foi envenenado com... Bruno, ó. Falaram que é o preto, hein? E o preto incriminou o PEC também. E aí? Em quem que o K1 votou? Estava estirado no chão, furiu. E aí, Mike? Não, acho que eu... Eu não sei. Eu sou o cara mais indeciso. Eu sou a dona dos outros. Não ataca. É o vermelho acusando sem prova. É o preto? É o preto. E quem acusa? O acusador é o acusado. Você acusou o PEC? O preto acusou o PEC também? E aí? Até agora, hein? Nossa, obrigado, gente. Por fazerem justiça. Meu Deus, você é o Batista. Já sabemos agora quem é, né? Batista. Eu sou o Batista. Uhul! Vitória! Vitória! Vitória do impostor! Olê! Eu tô com raiva! Olê, olá! Tô com raiva de trava. Nossa, esse marmotinho fez nada. Raiva define o lugar. Nem sei do que ele existia, nem lembrava dele. Mas, bom, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. E cuidado com o impostor. Não é isso, gente? Isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, bate aqui e tchau! Falou, galera!